Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 5.509 por 76. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 5.509 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 76 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 76 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 5, que é menor que 76. Pego mais um algarismo. Formou-se 55, que ainda é menor que 76. Pego mais um algarismo. Formou-se 550, que é maior que 76. E eu começo agora fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 76 dá pertinho de 550 sem passar? Veja que 8 vezes 76 passa. Então, o número procurado para começar é o 7. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 76 é 532. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que 550 menos 532 é igual a 18. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí. Formou-se agora 189. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 76 dá pertinho de 189 sem passar? Veja que 3 vezes 76 passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 76 é apenas 152. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 9 tira 2, fica 7. 8 tira 5, fica 3. 1 tira 1, fica 0. Então, 189 menos 152 é igual a 37. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 72. Eu vou anotar bem aqui. E o resto é 37. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 5.509 livros igualmente entre 76 escolas, cada escola vai receber 72 livros e haverá uma sobra de 37 livros. 37 livros não podem ser divididos igualmente entre 76 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi diferente de zero. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 5.509 não é divisível por 76. Ou de forma equivalente, dizemos que 5.509 não é múltiplo de 76. Para continuar com a divisão é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa agora o zero. Formou-se 370 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 76 está pertinho de 370 sem passar? Veja que 5 vezes 76 passa, é 380. Então, o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 76 é 304. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 370 menos 304 é igual a 66. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem mais algarismo visível para baixar aqui, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 660 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 76 dá pertinho de 660 sem passar? Veja que 9 vezes passa. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 76 é 608. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e você pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu vou gostar de ver o seu comentário. Eu mesmo vou me contentar com esse quociente aproximado. Eu vou te dizer que 5.509 dividido por 76 é aproximadamente 72,48. Esta é uma aproximação para o quociente exato. Essa aproximação está correta até a ordem dos centésimos, porém, é ainda uma aproximação. Veja só um exemplo. Se você quiser dividir 5.509 reais igualmente entre 76 pessoas, cada uma recebe 72,48 reais. E haverá uma sobra de 52 centavos que não poderão ser divididos igualmente entre 76 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã, aqui no nosso canal, eu vou apresentar essa outra divisão. Se você já quiser ir praticando, divida você 5.964 por 60. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri